Mas agora eu tô de carro Acelerando mesmo assim ela veio Porque agora ela só quer andar do meu lado No Instagram não sai do meu perfil E aí? Alcozinho? Alcozinho? Hum Mó papalologia Rapolo versus Magneto Magneto começa Última papalologia Batalha na primeira fase E quem quer batalha boa grita SANGRE Essa é a história do Anok de Xavava Essa é a história do Anok de Xavava Alô de Xavava Alô de Xavava O WN que sabe a história completa Tudo bem meu amiguinho Magneto rima Ele chega de cantinho Ei No fim da batalha hoje você sai quietinho Um desligão a laiva dos somem Igual livinho Mas desde que virou a quarentena Você sumiu da cena A plateia e deixa na ponta do pé Lembrado eternamente Oh Isso que você entende Magneto rima em um segundo Que eu já entrei na sua mente Você não é o Daleste Você é só o Magneto Ao contrário do Daleste Você não é MC completo Daleste faz tudo Faz funk Se pato é rap Te ganho e fico Tipo Big 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 Mac Ah Cê não entendeu Aqui é o Magneto Mais brabo do Coliseu Cê fique com o Big Mac Mano Eu vou assassinar Porque minha referência ainda é o PK Aqui é o Magneto Mais brabo do Coliseu Qual mais brabo Aquele que nós foi lá O Apollo venceu Tudo bem Se você for o mais brabo Não quero imaginar Quem vai ser o MC mais fraco Opa Vamos que vamos Primeiro round certo Magneto no ataque Apollo na resposta Votação Você de casa decide Vai Cala a boca Mikezinho Na moral Você é uma roba brisa O Mikezinho é um corta clima Roba brisa Na moral Aê família Tá vendo o tio Bob vestido de aldeia Toda a loja da aldeia Na internet Em 50% de desconto Produtos pela metade do preço Ladrão Camiseta Gorro Bucket Chinelo Shoulder bag Lá você encontra tudo Mano E vários modelos Chega lá com nós Mano E compre E adquira Valeu 1 a 0 Apolo Terminou Começa Vai que vai DJ do França Que essa é a história De um anão que deschavava Mas o anão já deschavou Será que vai acender Vai morrer ou vai matar É que o anão deschavou E jogou kank na blunt O que vocês querem ver É que o anão deschavou E jogou kank na blunt O que vocês querem ver O coliseu Cê sabe eu não desmereço Porque independente de CRJ Onde tem rap eu me endereço Mas eu falo pelo fato De cê não ser verdadeiro Vai apresentar Prefiro o Neo ou o Mineiro Tanto faz Qual que cola mano É bem mais sagaz Porque com certeza cê era bom Mas ficou pra trás Já passou o seu tempo Na rua ou na internet Magneto era bom Hip 2017 Cê prefere o Neo E o Mineiro Tudo bem Então paga a passagem Dos caras Que eles vêm Não adianta Mano Você quer jogar na cara Magneto rima Agora ele escancara Cê me ganhou no coliseu Marca causou um estresse Marca eu te busquei Na leste você esquece Oh Isso eu te busquei na sua casa Igual o WM Eu mando é seu corpo pra NASA Eu pago a passagem deles E nem vou perder a linha Mas quando eu vou pro coliseu O Magneto paga a minha Aí é suave Valeu por me bancar Na sua casa tem o almoço e o jantar Eu não vou ser desumilde Mas todo mundo viu Realmente eu pago a passagem Cê me retribui com viu Aí Isso que acontece É um animal Sabe que o meu pensamento É mais racional Hã Demorou Aqui cê trava Mas cê está aparecendo Até o programa da Java O Apolo Brinca com as palavras Eu que trampo E ele ganha Isso aí se chama Mão de obra escrava Não né Coerente Tem o jogador E também tem o presidente Mano Cê tem que concordar Que se cê fosse Estratégico Tava no meu lugar Realmente tá certo Eu sei como que as coisa anda Presidente corrupto Tipo Eurico Miranda Hã Só se for Mas seu rap aqui é fiasco Hoje eu que sou campeão E você que é vice Igual o Vasco Não adianta Vai no porta-mala Sim eu sou o Vasco É difícil você parar o trem-bala Até porque agora você filma Na real você é o trem-bala Prometido pela Dilma Não põe o modo Palmas pra essa batalha Você de casa está preparado Pra esse grande momento Atenção que a votação Estará no ar Dentro de segundos Se inscreve no canal Da Batalha do Coliseu Vai carai Nossa Se inscreve no canal Da Batalha do Coliseu Oi Se inscreve no canal Da Batalha do Coliseu Isso mesmo rapaziada Vai na Batalha do Apolo Lá tá ligado Fortalece o movimento Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quero ver geral Participando Seus safadinhos Terceiro round E o Brasil quer ver A desgraça acontecendo Ai meu Deus Adrenalina Apolo respirou fundo Magneto murchou a barriga Jamais né Não dá Vamos que vamos Quem começa é Apolo E quem quer terceiro round Muito louco Grita sangue DJ do França Rô 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 Dois versos Rô 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 Aqui você não entendeu Meu verso é com precisão Por isso você se fudeu Vai ter até rescisão Pra um MC Que vai fazer o free Vai matar o apresentador Do coliseu Só dando uma colisão Você não vai com colisão É difícil de te entender Você quer rescindir Mas quer rescindir o que? Para Apolo Para pra ver Tá achando que eu te Contratei essa porra Nessa LP Realmente eu não rescindir o contrato Mas calma Não chega muito perto Vamos rescindir o contato Hã Filhão Você sabe que isso é com o momento Já que tamo em pandemia É só o distanciamento Só que rimando Você é o cuzão Se eu tô presente É a própria aglomeração Só que rimando Não perde a linha Sabia que eu ia tá presente Se não gostava Nem vinha Se não gostava Nem vinha Realmente é uma aglomeração Aí tem 300 quilos De maminha Aê Sem maldade 300 quilos De fraldinha É um churrasco inteiro E essa culpa Não é minha Há nada a ver Agora você quer ser exibida É que você não pega mulher E nunca viu um peito Tão grande Assim na vida Hã Não ligo Não adianta Conversa Com meu umbigo Ixi Que conversar Com o seu umbigo Ao contrário de você Eu não gosto Desse seus peitinho caído Aê Sem maldade Eu faço a rima ligeira Aí não é uma espanhola É a Europa inteira Hã 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 Mano Rimando eu sou sublime Peitinho caído nada Meu peito tá mais em pé Do que teu time Oh Isso que acontece Não adianta Hoje você vai pra filar Do INSS Meu Deus do céu Palmas E muito Pog Nessa batalha Tá porra Até baixou a pressão Tá maluca a galera do chat Ô Mikezinho Só falha A galera do chat Tá rachando o bico das rimas Certo Um pouquinho mais pra cá Por favor Isso é louco A votação está na tela Bora interagir Estávamos com 6 mil pessoas Agora passamos de 4 mil Obrigado É tudo culpa do Mike O Mike pisou na tomada Acabou com a audiência Vamos lá Segunda galera de casa Apolo Próxima fase Que batalha meus amigos Quem me viu Quem me vê 30 mil Na XP E hoje os bicos sujos Quer tirar nós de Playboy Nós me diz E você